Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisne Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui uma boa notícia, muito boa, inclusive se isso vier a acontecer para donos de PS4 e PS5, mais notícia gamer pra vocês ficarem atualizados. Então antes de começar o vídeo, já clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal, tem bastante informação aqui no vídeo, se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo, sair vídeos novos aqui todos os dias e voa lá aqui então pro assunto. Pois bem né galera, começando aqui a informação, notícia boa aí pra galera do Playstation 4 e PS5, não é novidade primeiramente que a Microsoft comprou a Activision no valor de 70 bilhões de dólares, muito, muito dinheiro. E após essa compra, a indústria dos games foi um alvoroço todo, né, por conta que tipo a Microsoft sendo dona da Activision, em breve os próximos Call of Duty, principalmente os Call of Duty, que hoje é super popular no Playstation, passaria a não ter mais no Playstation e seria somente no Xbox, certo? É o que todo mundo já deu a entender com isso, só que a Microsoft ela vem trabalhando diferente e agora recentemente, fora o acordo né, que a Activision já tinha antes de ser vendida pra Microsoft, a Activision antes tinha um acordo com a Sony de manter o Call of Duty pelo menos no Playstation até 2023. Mas e depois desse acordo? A Microsoft pode colocar só no Xbox? Pode, sim, mas ela deu um esclarecimento totalmente diferente e agora segundo Jack Trayton, o melhor jeito de maximizar o lucro é adotando a multiplataforma, ou seja, mantendo o jogo multiplataforma, nada de exclusivo. Até pelo fato que a Microsoft só visando lucro e ganhar com isso, ela deixar o jogo somente na plataforma dela não seria rentável, porque ela deixaria de vender milhões, porque Call of Duty é um jogo muito popular, no Playstation ele é onde mais tem gente que joga Call of Duty é no Playstation, então uma empresa visando dinheiro, ela colocar o jogo só na própria plataforma dela, ela não estaria tendo tanto lucro se ela deixar o jogo multiplataforma. Isso é meio que óbvio né? Enfim, muitos especulavam sobre essa permanência de Call of Duty em outras plataformas em breve, mas, felizmente, a franquia vai continuar sendo lançada assim no Playstation, segundo o ex-CEO da gigante japonesa, Jack Trayton, a exclusividade no Xbox não faria muito sentido financeiro para a companhia norte-americana. Em uma entrevista recente ao IGN, Trayton opinou que a Microsoft teria muito a perder caso adotar essa exclusividade da franquia nas plataformas da casa, mas acredita que esse não será o caso. E ele falou o seguinte, ó, eu vou ler o texto dele aqui, do esclarecimento, seguinte, eu não acho que você verá os títulos se tornarem exclusivos na plataforma Xbox, eu acho que faria mais sentido financeiro para eles pegar o Call of Duty e torná-lo multiplataforma. Ele certamente não se comporta dessa maneira no passado e acho que isso é verdade para todas as outras funções e aquisições por aí. Isso será feito apenas sobre as asas da empresa adquirente, né? Adquirente é isso mesmo que ele falou. Mas eles querem que a lucratividade seja maximizada e a maneira de maximizar essa lucratividade é adotando a multiplataforma, isso é óbvio, segundo ele. E a previsão para a conclusão da questão da Activision Blizzard ficou para junho, para quem não sabe, de 2023, o contrato da Activision com a Sony. Beleza. O acordo precisava, ó, o acordo precisa passar por uma fiscalização do governo norte-americano primeiro. E depois disso, se a Microsoft vai colocar o Call of Duty nas plataformas, ele falou, eu acho que provavelmente não. Porque segundo ele, o que ele falou, cara, faz muito sentido da Microsoft não tornar o Call of Duty um jogo exclusivo. Eu acredito com toda certeza que ela não vai fazer isso. Então isso acaba sendo algo muito bom, porque, ó, muita gente que tem o PlayStation, o PlayStation, curte o PlayStation, ia ficar sem o Call of Duty. E isso seria uma coisa muito ruim nos próximos Call of Duty, por exemplo. Porque aí o COD desse ano, a gente teria sim no PlayStation, o novo Call of Duty, que é até o Modern Affair 2, e o Warzone 2. Quando fosse o ano que vem, porque terminaria em junho o contrato, os COD sempre lançam no final do ano. Se tiver um COD no ano que vem, por exemplo, já não seria um jogo de PlayStation, não ia sair pro PlayStation. Então isso seria algo muito ruim. Mas isso provavelmente não vai vir a acontecer e vai se lançar no PlayStation. Algo muito bom aí pra todo mundo que tem PlayStation 4 e PS5, que ainda vai continuar recebendo Call of Duty, sim, senhor. E o que vocês acharam, comenta aqui embaixo. E agora, galera, vamos falar sobre Chrono Cross. Mas Remastered Chrono Cross, mesmo no PS5, é o pior que o port do PS1, dizem analistas. Que isso, cara? Tem que passar essa notícia pra vocês. Chrono Cross tá sendo relançado novamente, o jogo lá do PS1. E muita gente quer jogar o jogo novamente nos consoles de nova geração, como jogaço na época. E segundo a análise da Digital Foundry, aponta taxa de quadros muito estável e muitas críticas por parte deles. Vamos ficar sabendo o que tá sendo dito? Chrono Cross The Radical Dreams Edition. Não chegou... Quer dizer, desculpa. Não agradou os analistas do canal Digital Foundry. De acordo com as opiniões divulgadas no vídeo, o Remastered acabou tendo um desempenho inferior em relação ao original do PS1. No PS5, a taxa de quadros pode chegar a 10 FPS em determinados momentos. Meu Deus do céu! 10 FPS no PS5? Cara, eu espero que a produtora não libere esse jogo não, viu? Espera, arruma isso aí, mano. Porque tão querendo lançar já, assim, de jeito. Não, o Digital Foundry eles fazem análise de jogos, viu galera? Pra quem não sabe, os caras tão falando que o jogo tá no PS5 a 10 FPS. Tenso. Aí não, né cara? Como não há versão do game dedicado ao console de última geração da Sony, o título foi testado via retrocompatibilidade. Mas mesmo assim, cara. Porque não tem versão de PS5. Só que a galera testou no PS5, mas é versão de PS4. Se é no PS5, obviamente, o jogo teria que tá no máximo rodando, normal. Imagina no PS4, então. Tá errado isso aí. Para deixar as coisas ainda mais complicadas para quem produziu o port. E aqui foi dito que foi suspeito não ser uma remasterização e sim um jogo de PS1 rodando por emulação e pequenas melhorias. Segundo eles, não é um port. E sim uma emulação com pequenas melhorias, a Digital Foundry falou. Porque não faz sentido tá ruim desse jeito. Chrono Cross e Radical Dreams Edition foi exibido no PS5 e do Switch, no rédea da Sony. Quando opta pelo modo clássico, as ocasiões apontam uma taxa de quase ocasionalmente entre 15 a 30 FPS. Em cenas mais existentes, exigentes, desculpa, o número chega até 10 FPS. Já no PS1, os 30 FPS se mantém durante o gameplay. No PS1 mantém 30 FPS, no PS5 em algumas partes do jogo bate 10. Qual que é a lógica disso, cara? Eu vou até colocar aqui a imagem na tela para vocês mesmo verem. Se liga só nisso daí, ó. Eles mesmos compartilharam, tá vendo? Que isso, cara? No Play 1, véi, 30 FPS, 29, no PS5, 20. Em algumas partes exigentes, né? Tipo uma parte mais pesada, 10. Aí não, né, véi? E por fim, galera, a Digital Foundry ainda criticou a Square Enix pela qualidade desse port. Segundo eles, a publisher parece ter poupado o tempo e não se dedicou a fazer um remaster digno como deveria, colocando apenas modos gráficos adicionais e não produzindo algo novo para os fãs. Ou seja, não tá nada legal. E é bom a gente saber disso antes que muita gente sai comprando. Afinal, é um jogo da época que muita gente vai querer jogar. Então fique sabendo isso aí você que tá querendo o game, viu? Antes de comprar, vamos esperar. Vamos ver como é que vai ser o lançamento, porque não tá com cara boa, não. E no mais, é isso. É isso, galera, o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aqui embaixo o vídeo de vocês. E até o próximo. Valeu a todos e... Falou! Falou!